O DJ aqui do baile faz geral perder a linha Os molequinhos representam Os molequinhos representam a balança nas barraquinhas Balançando, balançando, balançando as barraquinhas Balançando as barraquinhas As novinhas, as novinhas, vai pra debaixo da tenda As novinhas, as novinhas, vai pra debaixo da tenda As novinhas, as novinhas, vai pra debaixo da tenda Vai lá de baixo da tria E quem mandou avisar para todas as novinhas Cai, cai pro meio do baile, capabai das barraquinhas Tô, 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 tô Tô, 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 tô Lá de baixo da tria Balançando as barraquinhas